E para saber mais sobre o trabalho dos militares no segundo turno das eleições, nós vamos falar ao vivo com a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Boa noite, boa noite a todos. E uma novidade, Aline, o Ceará entrou na lista dos estados que vão receber o apoio das Forças Armadas, totalizando agora 16 estados. E para dar mais informações sobre o que vai acontecer neste domingo de eleições, eu estou ao lado do comandante Walter Marinho. Comandante, boa noite. Os estados, esses números estão mudando a cada dia, né? Até domingo podem mudar ainda mais? Sim, boa noite, Isabela. Realmente, essa quantidade de municípios que pedem o apoio das Forças Armadas e podem variar de acordo com as suas necessidades que podem ocorrer realmente até o domingo. Então, as Forças Armadas estão prontas para atuar em diversas localidades a solicitação do TSE. E como é que funciona, então? O município solicita ao TSE esse apoio das Forças Armadas, é isso? É, primeiramente, o juiz eleitoral de cada região militar, né? Ou cada sessão militar, desculpe, cada sessão eleitoral, solicita ao TSE esse tipo de apoio. O TSE, por sinal, ele pede ao TSE esse tipo de apoio, que vai, consequentemente, solicitar as Forças Armadas por meio do Ministério da Defesa. E explica melhor, comandante, que tipo de auxílio que as Forças Armadas, que os militares, podem prestar durante as eleições? Bom, primeiramente, é o apoio logístico, né? Transportando urnas, né? E o pessoal da justiça eleitoral aos locais de difícil acesso no Brasil, especialmente na região Amazônia. E, posteriormente, também o apoio para a garantia da lei e da ordem, assegurando, né? Que os eleitores tenham acesso aos locais de votação. Certo. E como é que eles atuam? Eles atuam em conjunto com a Polícia Militar? Qual que é o papel de cada um? Sim, é uma ação coordenada, que nós chamamos de interagência, onde diversos órgãos de segurança pública também estão envolvidos, sendo que as Forças Armadas, elas estão, principalmente, garantindo o acesso aos locais de votação. Mas, consequentemente, devido aos efetivos das Polícias Militares e outros órgãos de segurança não serem suficientes, podemos também exercer outros tipos de tarefas mais próximos, de acordo com a orientação do juiz eleitoral. Podem, por exemplo, coibir crimes eleitorais? Sim, uma das obrigações, né? O dever dos militares em ação também é coibir os crimes eleitorais, como exemplificando boca de urna, né? Perfeito. Comandante, muito obrigada pelas explicações. Voltamos aos estúdios. E aí Obrigado.